E aí pessoal, beleza? Bom, hoje galera um vídeo, mano, será que eu já fiz um vídeo desse? Falando de boas atualizações no Tanque Online, é isso mesmo, e é uma atualização muito boa, mas disparado A melhor atualização talvez do ano, ou dos últimos 10 anos, né, enfim, é a seguinte Vou explicar tudo aqui pra vocês, a atualização é mais ou menos o seguinte Ficou muito mais simples, muito mais simples, de você completar o passe de batalha, muito mais simples, mano Vou explicar Primeiro eu vou falar o seguinte, ó Antes, pra você completar o passe de batalha, você precisava de mil estrelas, mil estrelas Agora você precisa de 3 mil, aí você deve pensar, bom, agora acabou, não dá pra fazer, mas peraí Peraí que ficou, mano, olha só Tá aqui, ó, pra você passar do primeiro nível, já precisa de 60 estrelas, tá vendo, ó São 3 mil, até você chegar no final, mas, olha só que maneiro Se você fizer, por dia, todas as missões diárias, você completa o desafio É simples assim, olha só Peraí que eu cliquei errado, missão diária Missão diária Obtenha pontos no combate mortal de equipe, te dá 30 estrelas Outra missão diária Alcance top 3, te dá 50 estrelas Outra missão diária Danifique seus oponentes, te dá 70 estrelas Ou seja, por dia você faz aí 70 mais 30, 100 mais 50, 150 Se todo dia você tá no jogo e fazer as 3 missões diárias Você já consegue 150 estrelas Geralmente são 14 dias pra você completar o desafio Então você multiplica aí Deixa eu ver aqui, peraí Tira isso aqui Vem pra cá Você multiplica aí Foi mal 150 estrelas por dia, né 150 vezes 14, que é o número de dias O que é isso? Ah, peraí, fiz errado 150, brincadeira, hein Vezes 14, dá aí, ó Então, se todo dia você entrar no jogo e fizer as missões diárias Brincadeira Você consegue 2.100 estrelas Ah, mas pra completar o desafio precisa de 3.000 Peraí, olha só Olha isso Faltou 900, correto? 900 Enquanto você vai completando as missões diárias Também vai completando as missões semanais, correto? E olha isso aqui Missão semanal Tá aqui Alcance o top 3 em 15 batalhas Antes era 20, agora é 15 Aqui, complete missões diárias Antes era 10, agora é 8 E aqui também, antes era 20, agora é 15 Ou seja, ficou bem mais simples E olha só que interessante 100 estrelas 150 estrelas E 200 estrelas Olha só Isso aqui é missão semanal A cada 7 dias ela atualiza Certo? Então, durante um desafio Já que são 14 dias o desafio Você vai ter duas vezes isso aqui Correto? Duas vezes se você fizer as missões diárias todo dia Tudo depende de você fazer a missão diária todo dia E pegar o prêmio Tem que pegar o prêmio Senão não dá não Aí o que acontece? Você soma aqui 200 mais 150 350 Mais 100 450 Vezes 2 Vezes 2 porque é missão semanal Você tem duas semanas para fazer o desafio Então é vezes 2 450 vezes 2 900 Aí você coloca aqui 2100 mais 900 Temos aí um passe concluído De uma forma bem mais simples É Você ainda continua ganhando as estrelas das batalhas Tá galera? Aquelas 3 estrelas Ou 2 estrelas Ou 1 estela Eu não tô nem contando aquilo não Certo? Tô deixando de fora É Ou seja Eu parei de fazer o desafio Porque realmente O prêmio pra mim é muito fraco E é muito difícil fazer o desafio Você conseguir 150 estrelas num dia Você tinha que jogar umas 5 horas Agora não Você chega aqui no dia Missão diária Obtenha pontos Rapidinho 30 estrelas Isso aqui você faz Mano Dependendo da missão Com meia hora você faz As 3 E pronto Não precisa fazer mais nada Mas tem que pegar o prêmio Lembre de pegar o prêmio aqui Pra conseguir Ah mas eu fiquei um dia sem fazer Não fiz nenhuma missão durante um dia Isso é um problema Sim Isso é um problema Porque Os dias batem certinhos 14 dias Vezes 150 Dá 2.100 E aqui a missão semanal Vezes 2 Dá 900 Então Vamos supor que você ficou um dia aí Sem Sem fazer As missões diárias Aí você acabou perdendo 150 Estrelas Aqui no caso 150 O que que acontece Você vai Além de conseguir as estrelas Na batalha Que é aquelas 3 2 Ou 1 estrela Dependendo da sua posição Você consegue estrelas De outro jeito também Que eu vou mostrar pra vocês já já Vou entrar na página aqui Certo E eu volto agora Pra mostrar pra vocês Pera aí Bom galera Tô aqui de volta Olha aqui Esse aqui é um evento Que vai ter Um evento Aqueles eventos De fim de semana Que tem né Com a carroceria nova Deve ser aquela mesma Deve ser aquela mesma batalha Que teve aquele dia Mas olha aqui Isso aqui que é interessante Olha só Missões especiais Como sempre tem Missão 1 Garimpeiro de cangur Tarefa Pegue 30 golds No modo CM No festival de cangur Prêmio 1 ultra Container E 15 estrelas Para o desafio E essa aqui Mais 15 estrelas Para o desafio E essa Mais 15 E essa Mais 20 E essa Mais 35 E essa Mais 50 Então Acredito que Sempre que tiver Essas missões Vai vir prêmios Em estrelas também Então Mano Você completa Ainda mais rápido O desafio Então pra você Chegar a mil estrelas Basta você Todo dia Fazer as missões diárias E pegar o prêmio Tem que pegar o prêmio Senão Se ferrou É Clicar lá Em pegar prêmio E assim que você Vai completando As missões diárias Todo dia Automaticamente Vai completar A missão semanal Completando a missão semanal Você vai pegar lá Aí vai começar Uma nova semana Em que você vai Completar a missão diária De novo E no fim A missão semanal Vai estar completa Vai ser duas vezes São 14 dias Aí você pega Todos esses prêmios E consegue as estrelas Pro desafio São 3 mil estrelas Mas é muito mais simples Muito mais rápido Que você conseguir Fazer o desafio E eu acho muito mais legal Também Porque antes Você tinha que jogar muito E chegava a enjoar Aqui você faz as missões Rapidinho E você não chega A enjoar do jogo Pelo menos eu não chego E mano Realmente essa atualização Eu gostei demais Tankline tá de parabéns Acho que agora viram Que Acho que agora Que perceberam Que o pessoal Tava fugindo Tá acabando O pessoal tá saindo do jogo Será que foi agora só? Porque isso aqui É muito bom Muito simples De completar o desafio Enfim Isso aqui é um evento Galera Não vou nem falar sobre ele É um evento Que vai ter no dia 2 Até o dia 5 Certo? Nessa carroceria Vamos ter fundo Vamos ter caixas de ouro Caixa de tankoin Vai ter um mapa exclusivo Deve ser pra usar Só essa carroceria Igual aquele evento Deve ser Não sei Tem essas missões especiais E oferta especial na loja Essa carroceria Ela vai ficar disponível Pra compra por cristais Tá galera? Vou mostrar agora pra vocês Pera aí Bom galera Tô aqui ó Por cristais A partir do dia 2 de outubro Você poderá comprar O casco flutuante Ruper Na garagem Por cristais Certo? Ruper é o resultado Tá? Beleza Blindagem leve Flutua acima do solo Certo? O salto é acionado Ativando desenvolver drive Que também atordou E incender os inimigos Eu já joguei Já fiz vídeo Jogando com essa carroceria Se você quiser ver Tá aí no canal Certo? Após o anúncio oficial Ruper estava disponível Apenas para comprar Com dinheiro Ou no ultra container Você pode encontrar Os proprietários desse casco Nas batalhas Certo? Agora todos os petroleiros Podem comprar A Ruper Tem outra coisa Que eu vou ter que falar Para vocês também Eu vou entrar na página Aqui Já já eu volto aí Bom galera Essa aqui é a página Onde eu falo das missões Que são informações Mais detalhadas Eu vou ler aqui com vocês Com a reinicialização Do servidor amanhã Dia 2 Do 1º de outubro Enfim A partir de amanhã Diminuiremos os requisitos Para missões semanais Que foi o que eu falei lá Em vez de completar 10 ou 20 missões Serão 8 e 15 Eu mostrei lá Para vocês no início do vídeo Será mais fácil Completar missões semanais Mas as missões diárias Também serão alteradas Vamos lá As tarefas de missão De missão Para missões diárias E semanais Em que você precisa ganhar Cristais em batalha Serão duplicadas Por exemplo Se você tem que pegar 500 cristais na batalha Vai ter que pegar 1000 Mas isso galera Não muda nada Sabe por quê? Porque o Tank Online Ele duplicou Há um tempo atrás Há umas duas semanas atrás Não sei Ele duplicou o fundo do jogo Todo o fundo do jogo Foi duplicado Você ganha duas vezes mais cristais E isso é oficial Não é um evento não É do jogo agora Então tinha missão lá Que você ganhava 500 cristais Era bem rápido Porque o fundo Estava duplo E agora foi para 1000 Ficou igual era antigamente Ficou igual era antigamente E aqui Os requisitos de missão Esse aqui Enfim Se você completou alguma missão Para obter cristais E ainda não reivindicou As recompensas Por eles Recomendamos que faça isso agora Vai lá no jogo E pegue lá Faz a missão diária lá Enfim Acho que é isso A informação Gostei muito galera Com relação a Eu voltar a fazer o passe Ainda não vou voltar Estou com alguns outros jogos Para jogar Certo Mas uma coisa é certa Isso me deu um ânimo Para jogar Com certeza Me deu um ânimo a mais Para talvez algum dia Comprar o passe De batalha de novo Eu só vou comprar mesmo Quando ele Realmente ficar um passe Longo Com prêmios bons Enfim Acho que assim seria bom Mas é isso Se você quer comprar o passe Está bem mais simples De você conseguir Completar ele Está bem mais simples O segredo é Entrar todo dia No jogo Completar as missões diárias E pegar os prêmios delas Os prêmios delas Aí no fim do sétimo dia Você vai ter completado já As missões semanais Você vai lá E pega também O prêmio delas E na outra semana O passe dura duas semanas Na segunda semana Você repete tudo Faz as missões diárias No último dia Pega a missão semanal E completa o passe Com três mil estrelas Sem contar As suas estrelas Que você ganha Nas missões especiais Dos eventos E também Na batalha Quando você ganha Três, duas ou uma estrela Beleza Então Top de linha Enfim Quando o teu colar Faz coisa certa Tem que dar parabéns Então parabéns Porque funcionou É bom Talvez amanhã Lance uma atualização Que cague o jogo Tudo de novo Mas eu gostei Beleza Se puder deixar o like Muito obrigado Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo De novo